Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV, que alegria, que prazer, né? Vamos lembrar de coisas boas, né? Quando a gente perde as pessoas que são tão próximas da gente, o que fica são as lembranças, então, ou então o legado que essa pessoa deixou, né? No caso do Ademir Teixeira, que era considerado o filho do cantor Cristiano Neves, né? Tem momentos que ele está recordando, e é bom a gente ver isso, as brincadeiras do Ademir, a entrada pro avião, né? Enfim, a interação dele com a banda era muito legal, ele era o braço direito do cantor Cristiano Neves, né? E a gente sempre recorda esses momentos aqui no canal JNTV, ah, você está explorando a imagem, não estou, estamos fazendo uma homenagem, até porque o próprio cantor Cristiano Neves também faz essa homenagem, por quê? Gente, quando as pessoas são amadas, queridas, embora o Cristiano falava, né, que ele era uma pessoa teimosa, né, não gostava de usar cinto de segurança, mas isso não importa agora, porque também não vai trazer o nosso Ademir Teixeira de volta, né? Então vamos ver um vídeo deles, né, entrando pra um voo, pra fazer um show na região norte do Brasil. Ademir Teixeira, que saudade. Pegando o voo pra Jacareacanga, aqui em Manaus, ali o Wilson, olha aqui o Tucano, o Tucano, o Tucano abaixou o pescoço do Comandante Jardel, da Rocha, ali estão os meninos do aeroporto, vamos embora. E aí vamos, não passando pelo governo Cristiano, já está lá dentro. Está fio, não, mano. Ah, meu Deus. Não, não quero ver, não, não quero ver mais. Tchã, 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 obrigado, viu, fera. Ô, até mais. Cadê o Hugo? Meu Deus, o Hugo vai se mijar todinho. Dá um olhinho já, dá para o galera do Face. Nossa, tá muito bom, galera do Face. Ó, o Guete aqui. Vamos que vamos. não vou botar meu braço não viu controlar o peso equilibrar o peso Hugo vai ali e aí? o Hugo está se cagando aqui ó já? está meladinho esse daí é terrível no outro ele quase mija né mas fedor eu vou até jacariacanga uma hora e quarenta tá bom? a aeronave tem quatro cento de emerência duas atrás e duas a frente não é balança muito até lá? só se tiver chuva só se tiver chuva aí tem uma geleira aí atrás tem água e suco tá bom? se vocês quiserem vou servir agora então só quanto nível lá lá em cima não é melhor servir agora porque a gente está morrendo de fome o almoço vai demorar tem água e suco é água e suco dá um aí aqui para a galera do Face que eles chamam quebrou eu vou aqui aqui de Manaus para agora para o Pará viu mais um voo como serve o suco para nós meu filho tem uma geleira ali atrás por favor garçom foco 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 e Gostaram do vídeo, gente? Então deixa o seu like, deixa aí o seu joinha pra gente interagir. E tem muitas pessoas perguntando, cadê os vídeos que você pediu pra você gravar? Gente, são poucos vídeos que chegaram pra mim ainda, mas eu vou acabar montando com esses vídeos que já chegaram pra gente montar a matéria pra vocês. Por hoje é só, fiquem todos com Deus, muito obrigado pela atenção, pelo carinho com o nosso canal e sábado agora tem live, José Nildo Voz e Violão, nós vamos ajudar as pessoas carentes. Vai ter brinde, vai ter sorteio de uma camiseta do kit aqui do canal JNTV. A Nadine Maenardi já deve ter recebido o presente dela, se você recebeu, manda uma foto pra mim, pra gente postar aqui no nosso canal, tá bom? Gente, fique com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, Ele há de querer.